Eu sinto que não tem mais tempo pra escapar dessa ilusão Quantas vezes mais eu posso não aprender com essa lição No momento certo eu sei que não posso de perto Viver nesse mapa aberto pra cumprir com a minha missão Meu modo automático, eu sei que é fático e que tanto faz Monocromático, que nem teus sonhos que tu corre atrás Que é mais fantástico, que eu sempre escuto que tu pede mais Não é tão prático se achar no limbo que te satisfaz Eu senti na ferida beta que tua mente me desperta Serto, errado, tudo acerta, não vou discutir jamais Te dou um som por unidade, te não menti de verdade Que essas ruas da cidade já não me aguentam mais Mentira uma resposta do silêncio que me mata No segundo que maltrata dessa farsa abstrata Mentira uma resposta do silêncio que me mata No segundo que maltrata dessa farsa abstrata Eu sinto que não tem mais tempo pra escapar dessa ilusão Quantas vezes mais eu posso não aprender com essa lição No momento certo eu sei que não posso de perto Viver nesse mapa aberto pra cumprir com a minha missão Meu modo automático, eu sei que é fático e que tanto faz Monocromático, que nem teus sonhos quem tu corre atrás Que é mais fantástico, que eu sempre escuto o que tu pede mais Não é tão prático se achar no limbo que te satisfaz Ainda não tem mais tempo pra cumprir com a minha missão Que é mais fantástico, eu sei que eu sei que é muito bom Não é tão bonitinho, mas eu sei que é um batata E o que tu pede mais um bit Ainda não tem mais tempo pra cumprir com a minha missão Legenda por Sônia Ruberti